A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro nome que a gente grita é mãe, sabe? Então, mãe é tudo pra gente. Pelo menos, pra mim é assim, em todo caso, dentro da minha família, a primeira pessoa que eu reconheço eu tinha alguma dificuldade, alguma coisa, era a minha mãe. Então, mãe pra mim tá sempre mais próximo de mim do que meu pai, embora eu ame muito ele. É, assim, quando tem uma oferta, coisa do tipo, que a gente gosta, o pai é sempre mais durão. A mãe sempre dá aquele jeitinho de comprar uma roupa, de pedir o dinheiro pro pai, não, eu ajudo e tal. E também, briguinhas de amigos, mãe tá ali perguntando o que aconteceu. O pai sempre, não, fala com sua mãe, fala com sua mãe. Quando a gente chega com o fogo do colégio, ela pergunta, minha filha, você quer ir pra comer? Você quer ir pra assistir? E assim, tem a gente sempre aqueles cuidados de olho. Eu acho que todo mundo preserva um bem essencial, é ela, é a mãe. E ela trabalha com todo mundo pra ajudar, pra gente precisar. Eu tenho tanto pra te falar. Mas com palavras, não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Tchau.